Fala pessoal, tudo bem? Passei aqui só para mostrar uma coisinha para vocês, tá? Se você quer vender todo dia, coisa linda, né? Você recebeu uma notificação da Monetize, parabéns, você acaba de realizar uma venda. Se você receber uma notificação dessa, é para o dia amanhecer feliz, né? Então se você quer ter resultados como esse, tá? Vender todos os dias no piloto automático, então fica no canal aí, se inscreve no canal aí e aprende todas as dicas que eu dou aqui todos os dias, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.